Música Poderia até fazer uma conversa em relação a esse escritório, poderia até qualquer um sindicato, mas não tem problema que diminui o custo, é uma coisa que seria bom com os trabalhadores. A gente poderia conversar isso depois. Marcelo, agora mudando um pouco de assunto, a gente falou um pouco da... ontem, não sei se o Edineu chegou a ouvir, eu estava ouvindo no jornal, não sei qual foi o canal de televisão, e eu falei, porque nós estamos em 2012, essa realidade poderia estar nessas grandes empresas. Os RHs das empresas colocando-se uma flexibilização dentro do local de trabalho, e isso dá uma credibilidade tão grande para os trabalhadores, que eles se orgulham em trabalhar dentro da empresa. Eu falei assim, se a gente pudesse trazer essa realidade, esses RHs para a PNH, porque hoje, o que a gente nota dentro dos RHs dessas grandes empresas, que em primeiro lugar, eles querem bater no funcionário, é uma coisa assim, hoje nós não temos mais orgulho de ser funcionário da Gerdau. Hoje não tem companheiro nosso que trabalha na Gerdau, que está satisfeito, não com o salário, mas satisfeito do sistema que ele está sendo tratado na porta de fábrica. Colocou o seu bafômetro na porta de fábrica, colocou segurança para tirar foto dos trabalhadores dentro da usina, e eu quero dizer aqui, vocês que estão ouvindo a gente metalúrgico, não só metalúrgico, todos os trabalhadores, a hora de refeição do trabalhador é sagrado, ele faz dessa hora o que ele quiser, ele pode dormir, ele pode jogar truco, ele pode fazer, aquela hora ele não está ganhando, ele pode sair da empresa, ir para a sua casa, eu já cansei de dizer isso. Ontem teve um colega que ligou para mim, dizendo que o líder está forçando os trabalhadores de almoçar e voltar para o seu local de trabalho, a gente não faz isso, faz o seguinte, pode falar para ser líder seu, falar o seguinte, é meu horário, esse horário, você não ganha, se você não ganha, você não pode trabalhar, você não é máquina de trabalho de graça. Então, gente, e outra coisa, se foi criado um horário de refeição, esse horário é para você tirar o seu horário, então é uma hora de refeição, é uma hora, não é 45 minutos, não é 50 minutos, é 60 minutos. Então, e aí eu fiquei perguntando, por que não se cria esse modelo de RH nessas grandes empresas? Tem uma empresa de São Paulo, o Sérgio estava passando lá e estava sendo entrevistado os funcionários, eles têm até flexibilização de horário de entrada, ele pode entrar até duas horas mais tarde, só que daí ele fica até duas horas depois do seu jornal de trabalho e completa essas horas, devido a, hoje, o grande engarrafamento que tem na grande São Paulo. Então, não estou dizendo isso, que deve se criar essa flexibilização no local de trabalho, dentro de uma grande siderurgia, ou numa grande fábrica, porque são turnos que um reveza o outro, é um exemplo, eu trabalho na máquina, eu tenho que esperar o doutor chegar para me sair, se ele não sai, se ele leva duas horas, eu vou ter que fazer duas horas vezes, isso não é legal. Mas que se cria essa flexibilização e que se coloca na cabeça desses RHs e passa as informações para a liderança das empresas, que o horário de refeição é o horário de refeição, o trabalhador não pode, ele tem que tirar o horário de refeição dele. Então, eu gostaria de a gente estar discutindo isso com o Gerdau, com o Fábio e o Malvez, para que a gente pudesse, assim, ter um modelo diferente e que os trabalhadores começassem a ser orgulhados de trabalhar dentro da fábrica hoje. A maioria dos observadores entra com a cabeça baixa na fábrica, um descontentamento, assim, você, na sergente da pessoa, você nota que o cara está entrando, você, puta, mais um dia que eu vou entrar nessa fábrica. Então, isso nos dá um certo, assim, desconforto em relação às políticas que a empresa adotou dentro do pequeno engarro. Não é difícil de fazer, a gente poderia estar em conjunto a essa motivação e isso gera, quando o trabalhador está contente, gera melhor produtividade, melhor qualidade, melhor o absenteísmo, as pessoas se orgulhem de trabalhar. Não é difícil de fazer, eu estou licenciado da empresa já, faz tempo que eu não entro no local de Fábio, mas, ouço, imagina, eu acho que dentro do seu local de trabalho, o Duton está mais dentro da fábrica, pode viver isso aí, e hoje, por mais que se pregue a segurança no local de trabalho, a Gerdau está com um número assustador de acidentes, e acidente gravíssimo. E, o Duton, você poderia estar falando mais para nós sobre isso, que o que eu noto quando eu vou na porta de fábrica fazer confetagem, você está dentro do local de trabalho, sabe melhor do que eu a relação que você tem com os trabalhadores. Bem, nós sabemos, sabia, assim, o que a gente nota é que sempre a gente reclama para o RH da postura de alguns líderes, de alguns supervisores, que realmente fazem essa questão, ou seja, eles se comprometem com a gerência de que vão fazer determinado número de produção. Aí, quando começa a chegar no final do mês, o camarada percebe que ele não vai conseguir fazer isso, e aí ele sabe que, na reunião com o gerente, ele vai realmente tomar bronca. Então, para resolver o problema de vida dele, o excesso de hora extra começa a acontecer. Então, o camarada sai para almoçar e, realmente, ele tem que almoçar e voltar rápido, porque o chefe fica na porta do setor, esperando o camarada voltar. A segunda coisa que acontece, a gente sempre briga, é o excesso de hora extra. A convenção coletiva determina que, se necessário, a empresa pode pedir duas horas extra para o trabalhador. E tem gente lá que faz quatro, cinco, seis, todo dia. Então, ao invés de fazer duas horas, o camarada fica lá por quatro horas. Ou o que é pior, ele entra quatro horas antes. E antecipação de jornada é ilegal. Todo mundo sabe, todo mundo faz, e os RHs de todas as empresas fazem vista grossa. Até o momento em que o Ministério Público de Trabalho é chamado, e aí a coisa fica feia. Como aconteceu na Confab, por exemplo, que o pessoal do sindicato, de tanta reclamação dos trabalhadores, chamou o Ministério Público, e aí o Ministério Público foi lá e constatou essa antecipação de jornada, e a empresa recebeu lá uma autuação. O líder, eu sei como que é as coisas. Você está falando sobre o jornal de trabalho. Ontem, ligado para o meio da FEP, o líder, ele já programou os trabalhadores para a hora extra, após a sua jornada de trabalho, porque, assim, o túnel da zero hora não vai entrar amanhã. Ele programou uma fundição, decidindo que eles já estão programados, que vai sair amanhã, amanhã, quatro e meia da manhã. Então, quer dizer, se na sexta-feira ele programou que vai ter a fundição, por que ele não tira essa fundição do sábado para que chegue a zero hora e os trabalhadores fossem embora? Eu falei para eles, a coisa tem que ser mais crítica. Se é para fazer assim, eu acho que a direção do sindicato tem que entrar na fábrica, chegar a zero hora, desligar as máquinas e ir embora, deixar o forno, desligar tudo. Porque só assim a empresa vai começar a notificar que os trabalhadores, se eles têm a folga. Porque, um exemplo, ele vai sair domingo, quatro horas da manhã, e na segunda-feira vai estar de volta no seu local de trabalho, não tem que ir aguentar. E a área de fundição é corrida. Quem trabalha na Cearia, quem trabalha na FEP sabe, em outras áreas de fundição sabe o que eu estou falando. A partir do momento que você tem que vazar uma corrida de aço, é aquele momento que tem que ser naquela hora. Então, é isso que a gente, se tem que fazer isso, porque um programa, ele não tira esse forno para vazar às 10 horas da noite, às 11 horas da noite. Mas é exatamente aquilo que o senhor acabou de falar. Eles se comprometem com a gerência, que se compromete com a presidência da empresa. E aí, dentro desse compromisso, eu sei, porque o pessoal do PCP, principalmente, que é a Programação de Produção, o pessoal do PCP, eles já fazem o cálculo imaginando que determinados pontos ali vai ter hora extra. Então, o cálculo de peças a serem feitas, já contempla a hora extra. Ou seja, a hora extra, legalmente, ela é constituída assim, é uma hora extraordinária, é uma situação imprevista, em que você acaba pedindo que o funcionário permaneça na empresa, e aí você paga para esse funcionário um excedente, porque isso é uma tarefa extraordinária. No caso lá, não é extraordinário, já é programado. O próprio PCP programa que esse filho tem que entrar em tal dia, porque ele precisa sair em tal dia, porque tem um navio lá em Santos, esperando por ele, numa data programada. Então, o que acontece? Isso é passado para a liderança, a liderança vai lá e programa, eu preciso fundir esse filho no sábado, 8 horas da noite. E aí, entra um problema assim, você está dizendo que o camarada sai às 4, muitas vezes o cara não sai das 4, ele sai às 5, às 6, às 8, porque enquanto não terminar aquela corrida, aquela fundição, e não verificar que está tudo perfeito, não se desliga nada, não vai embora. Então, a hora extra ali, ela já está programada desde o começo do mês, na verdade, desde 5 ou 6 dias do mês anterior, que é quando se fecha a programação de produção ali. Fundição, ela funciona dessa forma, só que o que está acontecendo de errado é, nós estamos com um número reduzido de funcionários, por isso precisa de gente fazendo hora extra, o turno da zero hora não entra hoje, mas em compensação, aquilo deveria estar em 6 por 2, daí teria gente lá. O que está acontecendo, não temos gente suficiente para fazer aquilo que nós estamos nos comprometendo com o cliente. E aí, o número de funcionários que tem lá, vai ser exigido além da necessidade, e o camarada tem que fazer hora extra. Então, o grande problema que a gente vê das horas extra é o interessante, é que ninguém está dando atenção para aquilo que o sindicato tem falado há muito tempo. A parte de fundição, principalmente na FEP, está com pouca gente. Nós já pedimos, já insistimos, já falamos com supervisores, já falamos com gerência, já levamos casa para a presidência da empresa e ainda não se tomou providência. O que tem acontecido? Desde dezembro tem acontecido acidentes graves exatamente na FEP. exatamente no local onde nós estamos dizendo que tem pouca gente, o pessoal está com excesso de jornada, excesso de hora extra e aí os acidentes estão acontecendo. Ah, é descuido, não é descuido, é cansaço físico e mental. O camarada chega a um certo nível que ele não tem o raciocínio dele pleno, ele está fazendo aquilo maquinalmente e é onde acontecem os acidentes. Tem muitos acidentes que acontecem, mas que não são notificados porque não é acidente de alta gravidade. a gente só fica sabendo dos acidentes de alta gravidade, mas os pequenos acidentes que vão acontecendo todos os dias não são nem notificados. E a grande verdade é essa, o motivo dessa quantidade de acidentes que tem acontecido lá é excesso de jornada com os seus filhos. 8 horas e 34 minutos, vamos aqui às nossas despedidas, o meu mais uma vez presente aqui no programa todos os sábados, viu gente, você tem informação, informações preciosas aqui das empresas através do sindicato. Então aqui sempre variando também, um abraço aí para o Serrinha, não esteve aqui mas sempre está conosco. Alô Mamão, aquele abraço ao Guilherme Cora. Oi, Jânio Cora, parabéns, hein Mamão, parabéns aí. Um abraço a todos aí do sindicato. Ô meu. Sério, eu quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer a Rádio Princesa por ter dado esse espaço para nós, agradecer a Deus por mais uma semana e se Deus quiser salvo que vem nós vamos estar aqui com outras unidades e para que a gente possa avançar nas questões de capital e trabalho. Maravilha. E aí Money Flash Money Flash Money Flash